Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora Sadio Mané, novo jogador do Bayern de Munique, vamos falar sobre isso, antes é o ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque foi anunciada nesta quarta-feira a contratação de Sadio Mané pelo Bayern de Munique, Sadio Mané, senegalês, que joga quase sempre pela ponta esquerda, 30 anos, um dos principais atacantes do futebol mundial nos últimos anos, deixa o Liverpool para se transferir para o Bayern de Munique. Essa contratação, ela começou a ser dada como certa, essa negociação começou a ser dada como certa na reta final da temporada passada, ali pelo mês de abril, começou a se falar nisso e muita gente dizendo que sim, que não, acabou que foi efetivada e foi confirmada nesta quarta-feira, o Mané já posou, já foi apresentado, já falou e tudo. Tem algumas situações aí que, a primeira, o Mané, o contrato dele com o Liverpool terminava no meio do ano que vem, no meio de 2023, ou seja, ou ele saía agora com o Liverpool recebendo algum valor, ou ele sairia de graça no meio de 2023, já que o Mané não quis, recusou ofertas para renovação de contrato. Segundo as informações que a gente teve, o Salih Hamidzic, que é o diretor esportivo do Bayern, ele está desde o início do ano de 2022, conversando com o staff do Mané, apresentando o projeto do Bayern, e aí o jogador meio que se convenceu que queria ir para o Bayern de Munique. Isso é muito importante, né? O Mané, ele meio que depois desse approach, depois dessa aproximação, ele quis jogar no Bayern de Munique. Ele olhou e entendeu o projeto, entendeu o clube e quis jogar no Bayern de Munique. Até poderia ter proposta de outros clubes, mas ele decidiu ir para o Bayern de Munique, tá? O Salih Hamidzic, que é o diretor esportivo do Bayern, aquele ex-jogador, jogou lá no Bayern na virada dos anos 90 para o início dos anos 2000, e acabou convencendo e pagando um valor relativamente baixo para um jogador que pode aportar o que o Mané pode aportar. Pagou mais ou menos entre 32 e 35 milhões de euros. É um valor baixo, lógico, o fato de estar no último ano do contrato joga o valor para baixo. Pelo que o Mané poderia produzir aos 30 anos, acho que ali na casa da contratação seria na casa de 65, 70 milhões de euros. O Liverpool pagou mais ou menos a metade porque estava no último ano do contrato. Vamos lá. O Bayern de Munique recebe um jogador que tem muita qualidade técnica, um jogador que está acostumado a jogar num altíssimo nível de Premier League e um jogador já adaptado ao futebol que o Bayern de Munique gosta ou vem jogando e que vai jogar com o técnico Julian Nagelsmann, que é aquele futebol da intensidade, da pressão o tempo todo, de jogar muito em velocidade, explorar as transições, um ritmo muito alto, porque é assim que o Jürgen Klopp joga com o Liverpool. Então o Bayern pega um jogador já adaptado a isso. Contrata um jogador que vem de ótimas temporadas. Na temporada passada, estou com os números aqui, a colinha aqui, o Mané entrou em campo 51 vezes pelo Liverpool, 23 gols, 5 assistências, uma participação de gol a cada 170 minutos. Então que daria, na verdade, um gol a cada 170 minutos, que daria mais ou menos um gol a cada dois jogos. Então assim, é um jogador que o Bayern pega com capacidade de gerar impacto porque já está acostumado a jogar nesse ritmo. É um jogador que já tem algum conhecimento de alemão dos tempos que jogou no Red Bull Salzburg. Então assim, é um jogador que chega para jogar e para gerar impacto, né? Por conta disso. Tem que ver como o Bayern vai se portar para essa temporada porque depende muito do Bayern se o Bayern terá ou não o Lewandowski. Já inclusive falei aqui no canal, estou deixando aqui nesse vídeo sobre isso, o Lewandowski quer ir para o Barcelona e o Bayern está no seu direito de querer que ele cumpra o último ano do contrato. Por exemplo, o Liverpool já não quis. O Liverpool preferiu vender por 32 milhões do que ficar mais um ano com o Mané e depois perdê-lo de graça ou ficar um ano com o jogador querendo sair. Então esse é um ponto. Se ficar com o Lewandowski, o Bayern consegue acrescentar um talento e acrescentar uma força muito grande para o seu time. Porque nesta temporada, quem jogou mais pelo lado esquerdo no Bayern foi o Sané e o Coman. Meio que se dividiram ali. Entre Sané e Coman. Eu imagino que o lado esquerdo vai ser do Mané. Mesmo o Mané tendo jogado a reta final da temporada como centroavante no Liverpool, depois da ascensão do Luiz Dias. Eu não imagino que o Mané jogue por ali. Porque se tiver o Lewandowski, não vai jogar mesmo. Se não tiver o Lewandowski, se o Lewandowski for vendido realmente, eu acho que o Mané também não vai jogar por ali. Eu acho que é mais fácil o Guinabre virar esse jogador de centro do ataque com o Mané na esquerda e aí Sané ou Coman pela direita. Então acho que é assim. E acho que ele tem tudo para ser um... Se o Lewandowski não ficar, ele tem tudo para ser o destaque do time do Bayern. Um Bayern que tem muitas caras. Tem um Kimmich jogando cada vez melhor. Tem um Thomas Miller que ainda produz muito. Tem um Coman que alterna um pouquinho. Tem o Sané que fez uma reta final da temporada boa. Mas eu imagino que se o Lewandowski não ficar, o Mané tem tudo para ser o cara desse Bayern de Munique. Se o Lewandowski ficar, acho que o Bayern ganha um componente importantíssimo para um ataque fortíssimo. Além disso, o Mané é um jogador low profile. É um jogador que casa com esse estilo do Bayern. O Mané não é espalhafatoso. Não é aquele cara que chega gerando muito clique, gerando muito engajamento. É um cara mais na dele. É um cara mais... Então, assim, isso também casa com o Bayern de Munique, além de contratar uma grande figura humana, como diria o nosso brilhante Faustão, o brilhante Fausto Silva. Porque o Mané tem, com a consciência importantíssima do papel dele enquanto ídolo do futebol, ajuda muito o povo do seu vilarejo lá no Senegal. Já construiu hospital, já construiu escola. Durante a pandemia, tirou do bolso para ajudar ali as pessoas. Ele, para algumas pessoas mais pobres, dá dinheiro, tipo uma renda mensal. Então, é um cara de uma outra cabeça também nesse aspecto. E dentro do campo tem tudo para gerar um impacto imediato. E acho que o Bayern está precisando. Acho que o Bayern está ali precisando de alguém que seja um fato novo de novo no Bayern. No Bayern super campeão lá na temporada da pandemia, no super agosto. Depois, acho que ali em alguns momentos faltou alguma coisa. Teve aquela lesão do Lewandowski lá contra o PSG dois anos atrás. E na temporada passada o time pareceu meio amarrado e muito inconstante. Acho que o Mané é um jogador para trazer uma regularidade, trazer uma constância para esse Bayern de Munique. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? O que você espera do Mané no Bayern? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau. Tchau.